Começa! Começa o celular! Eu já escuto os principais Começa o celular, família Passa os prédios aí em cima, olha aí, olha a terra aí, linda Passa os prédios Tá bonito, tá bonito Sai do chão, vai, 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 vai Balança, Tavila! Esse é o rito mais bonito do Brasil! Balança, 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 balança É luz É flagrador Valeu, Júlio Valeu, bebê Vocês são jovens